Fala aí galera, mais um vídeo aqui pelo canal, mais um vídeo de Drew League Soccer E olha só o que apareceu aqui pra gente, está abrindo né, comprando e abrindo aqui no vídeo de hoje Um jogador secreto custando mais de 1765 moedas, isso aqui é o preço dele por desconto O preço dele sem desconto custa aí 1900 moedas e nós temos grana e vamos comprar esse jogador Quem será esse jogador rapaziada? Já vai deixando aí nos comentários Cara, eu já não me lembro mais direito aqui os preços dos jogadores Mas eu acredito que por esse preço aí seja um meio campista Agora eu só não sei qual meio campista que é E fiquem comigo aí até o final do vídeo porque neste vídeo teremos dois sorteios Um que é um sorteio da conta full lendária aí para os inscritos, vou estar sorteando ainda neste vídeo E ainda também neste vídeo vou estar sorteando aí o próximo inscrito que vai estar participando aí Da upagem de contas aqui no canal, no caso vou estar upando a sua conta aí gratuitamente E antes de eu abrir esse jogador secreto aqui já quero avisar a vocês também Que hoje provavelmente hoje teremos live aqui no canal principal Não só jogando DLS, vamos jogar também DLS né, mas também outros jogos, vocês querem ver eu jogando outros jogos Então não percam a live de hoje à tarde, beleza? Então vamos abrir aqui esse jogador secreto, quem será esse jogador? 1765 moedas serão gastas aqui Meio campista hein, vou virar 82 ou 83, vamos ver Milinkovic Savick, já vai ser um jogador aí Um jogador no caso exclusivo né, porque ele vai sair do jogo Milinkovic Savick contratado, novo reforço da equipe do Strongs FC Maravilha Vamos para o jogo aí, divisão academia, vamos poupar o time Mas dá para o Milinkovic Savick estrear nesse jogo né, vamos deixar ele aqui Dá para ele estrear aí no jogo contra a equipe do Swansea Última rodada, já somos campeões, próximo jogo é Copa Então nem precisa mandar o time provavelmente ali os melhores jogadores para campo Só vou mandar aqui o Milinkovic Savick apenas pelo fato de ser a estreia dele Vamos para a partida Então tá aí a equipe do Swansea vindo aí no seu 3, 4, 2, 1 Vamos para o jogo Autoriza o árbitro, rola a bola, tá valendo Olha o Taylor Patom dominou Patom já fez o passe Milinkovic Savick recebeu Girou, lá vai o chute em cima da zaga Olha o Dandre, lá vai a batida Nas mãos do goleiro Benda Milinkovic Savick vai clareando ali Opa, falta em cima dele Falta perigosíssima que favorece a equipe do Strongs E o Milinkovic Savick vai para a cobrança dessa falta Está autorizado Partiu, Milinkovic Savick para a bola Só tiro de meta Passou perto, hein Passou perto da rede ali do goleirão Olha o Ardi, já recupera a bola O Taylor está pedindo É bola para ele Taylor, clarinhou, lá vai a batida É gol da equipe do Strongs Join Taylor Abre o placar para a equipe do Strongs Zafice Olha o passe para o Taylor Recebeu o Taylor Dá para bater de fora Opa, é falta É falta e já está expulso ali o Grimes Eu achei que o goleiro ia dar escanteio Que o juiz, no caso, ia dar escanteio, né Mas o juizão marcou a falta E olha o Milinkovic Savick aí para a cobrança da falta Capricha, garoto Para fazer o gol na estreia Golaço Golaço de Milinkovic Savick Para o Paton Dandria Tocou ali para o Ardi O Ardi para o Fabio Vieira Fabio Vieira já fez o passe No Congrave Invadiu a área Fez o corte com o Grave Lá vai a batida Nas mãos do goleiro Markello Milinkovic Savick Vieira Já fez o passe É para o Congrave Lá vai o Congrave Lá vai o chute Para fora Só tiro de meta Que favorece A equipe do Swanseo Já recupera a bola Olha o passe ali no Congrave Congrave Para o Fabio Vieira Dominou O Fabio Vieira Já fez o corte no primeiro Olha o Fabio Tira dali a zaga Paton Tocou no Dandria Já fez o passe Milinkovic Savick Vai tentar a batida de fora E é mais um golaço De Milinkovic Savick Mais uma obra de arte Vieira Recupera a bola Já toca ali no Milinkovic Savick Esse cara bate muito bem De fora da área Congrave Milinkovic Savick Clareou Olha o Milinkovic Savick Ele quer mais um Ele quer o hat-trick E é mais um golaço Dele de fora da área Hatch-trick Três Gols de Milinkovic Savick Hoje Deu it Guard Recebe Toca ali no Vieira Olha o Vieira Ele quer mais Ele quer mais Ele quer mais Bateu para o gol E mandou para fora Sem pontarinha E o Vieira Olha o Deu it ali Fez a roubada de bola Tocou no Fabio Vieira Fabio Vieira Clareou Já fez o toque Para o Ward Dominou o Ward E invadiu a área Para fazer o Ward Bateu E é mais um 5x0 Para cima do Swansea É 5x5 E olha só Que nós vamos ainda Até a final Ali da Copa Bronze Isso aqui é um mero Aquecimento Para a final Eles podem nos surpreender Na final Olha o levantamento Ali para o Ward O Ward Já fez o levantamento Olha o Fabio Vieira Para fazer mais um 6x0 Um massacre Um massacre Para cima Da equipe Do Swansea Na última rodada Da divisão Academia Olha a roubada de bola E o Ward Que é 7x0 O Ward Que é o sétimo gol Tocou no Fabio Vieira Se complicou Ali para cima Do zagueiro Do Zagueiro Juiz Aplica Fim de papo Milinkovic Savick O estreante da noite Foi eleito aí O homem da partida Fez um hat-trick E qual nota Vocês dão aí Para o Milinkovic Savick Nessa estreia aí Com a camisa Da equipe Do Strongies FC Beleza E vamos para o jogo Agora É final Contra a equipe Do Manchester City Final da Champions League O Manchester City Está aí Completo Não contratou Ninguém Não vendeu Ninguém É a melhor equipe Do jogo Então provavelmente Será um jogo Dificílimo Espero ganhar Esse torneio E vamos dar uma olhada Aqui na Na artilharia A artilharia Aqui da divisão Academia É o Ben Eder Com 17 gols A artilharia Da Copa Bronze É o Ben Eder Com 4 gols E a artilharia Da Copa Desafio Global É o Ben Eder Com 10 gols Então ao todo Nessa temporada O Ben Eder Fez 31 gols E isso sendo poupado Em vários E vários jogos Temos aqui também O nosso estádio Vamos dar um upgrade Aqui no nosso estádio Rapaziada Para a gente Estar ganhando Mais moedas Ao final das partidas Passa para o lado Passa, passa, passa Não está passando Bugou aqui Oxi Eu estou clicando E não vai Que que é isso Calma Calma O que que eu faço Ah não é possível Vou ter que fechar O jogo Ah bugou Já volta aí Rapaziada Beleza Estamos de volta O jogo tinha bugado Vambora Vamos ver aqui Se passa agora Agora passou Eu achei que ia bugar De novo Vambora Vamos colocar aqui Arquibancada Oeste Lado 26 1400 moedas Esse é o total Que a gente vai ter Que pagar aí Pelo nosso investimento Então está aí Vai sair aqui O nosso estádio De 38 mil De capacidade Para 53 mil De capacidade Está certo Vambora Fazer aqui Mais um investimento No estádio Então está aqui A gente consegue Com 53 mil De capacidade Subir Até a segunda divisão A partir da primeira divisão Já vai pedir Mais capacidade Vai pedir ali Um mínimo De 55 mil Mas aos poucos A gente vai evoluindo Aqui o nosso estádio Completo Por enquanto Já terminamos Esse lado Já terminamos Esse Esse Agora só faltam Esse 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 E esse Aqui Mano Já pensou Esse estádio Aqui de verdade Rapaziada Imagina só Um lado aqui Bem grande Dois lados Grandões Um lado aqui Bem grande E o resto aqui Praticamente Vai dar o que Para 100 pessoas Aqui Já pensou isso Esse lado aqui Esses lados aqui Dos maiores Da torcida Da casa Torcida mandante E esse lado Minúsculo aqui Da torcida visitante Seria mancada Vamos aí para o jogo Vamos para a final Contra a equipe do City Então está aí Dia de final De Champions League Strongest FC Contra Manchester City É Vitor Pereira Contra Guardiola Guardiola aí do Manchester City Do Guardiola Vindo aí no seu 4-1-2-3 E vamos embora Autoriza o árbitro Rola a bola Está valendo A Khan Já fez o levantamento Domina ali O Haaland Vamos para ele Não pode deixar O homem Tocar na bola Olha o De Bruyne Fez o passe Tira dali o Dick E é contra-ataque É contra-ataque Passe no Congrave O Ben Eder Está pedindo na frente A bola nele É bola Para o Ben Eder Chegou emendando De primeira Para fora A primeira Chegada da equipe Do Strongest FC Já chega Com muito Perigo Recupera a bola Tocou no Ward Dominou Lá vai o Ward Para cima Da marcação Do Manchester City Invadiu a área Para fazer o Ward Bateu Para o gol Passou Raspando A trava E foi para fora Quase 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 Que ele faz Uma pintura Olha o passe Ali do outro lado Olha o toque Na frente Com uma reis Recebeu Lá vem o levantamento Para dentro Da área Olha o chute Nas mãos Do goleiro Gabriel Batista Já Bom rapaziada Pausando aqui a partida Para já fazer aqui O sorteio Do ganhador da conta Full lendária Lembrando que o sorteio É referente ao último episódio De Moto Carreira No caso o episódio 9 Do Moto Carreira Com a equipe do Strongest FC Vamos carregar aqui os comentários E para a galera Que pergunta Como é que faz Para participar do sorteio É muito simples Está assistindo Curtindo E comentando os vídeos Já está participando Do sorteio Um ganhador Filtrar por duplicadas Então está aqui Todos os comentários Vamos confirmar E vamos Sortear Então está aí O ganhador da conta Full lendária É o Alisson Lembrando que ele tem 24 horas Para estar comentando Aqui embaixo Para eu estar podendo Entrar em contato com ele E passar esta conta Se ele não comentar Eu vou sortear novamente Num próximo vídeo Olha o Haaland Já fez o passe Para o Grealish Opa Falta em cima Do Grealish Está amarelado Ali o Markello E é falta Perigosa Que isso Guardiola Ali para a cobrança Strongers FC De Bruyne Ali na cobrança Da falta Ela vai o chute Direto para o gol Defendeu Gabriel Batista Produzindo a bola Já fez o passe Para o Paton Dominou Paton Já fez o toque Para o Ben Eder Ben Eder Ganhou na dividida Lava ele Ben Eder Tentou a partida É penalti Penalidade máxima Que favorece A equipe Do Strongers E lá vai o Ben Eder Para a cobrança Do pênalti Capricha garoto No último lance Ben Eder Partiu Bater É uma gol Um Para a cobrança De pênalti Perfeita No ângulo Seis chances Para o Ederson Por enquanto Garantindo o título Para a equipe Do Strongers E vai sair agora O Rodri Para a entrada Ali do Calvin Phillips Só restam Mais um minuto Agora Quatro Diacréscimo Vai terminar O jogo Olha o Ben Eder Recupera a bola Lançou na frente Com o Ardi Tentou o passe Para o Kongrave Vai terminar o jogo Será que dá tempo? Lá vai a equipe do City Tentando ir para o ataque Quando o juiz apita Fim de papo Vitória Da equipe Do Strongers Levantando A orelhura E tá aí O Ben Eder Foi eleito O homem Da partida O cara Que marcou O único gol Da partida No último minuto Praticamente Gol de pênalti O jogo Não foi fácil 1x0 Para cima do City E ganhamos A nossa primeira Champions League Bom Beleza rapaziada Aqui na jornada De transferências Não tem ninguém Interessante Para a gente contratar O melhor Seria esse Angel De 71 de overall Mas custa 815 moedas Nem moedas Para isso A gente tem Tirando aqui Os jogadores De carta branca Não tem ninguém Interessante Vamos ver qual vai ser O próximo torneio Aqui do DLS Para eu ver Se eu vou estar Jogando torneio Para estar conseguindo Um agente lendário Para estar melhorando A avaliação de time Eu nem vi Para quanto que subiu Foi para quanto Estamos aí com 62.4% De avaliação de time É isso Temos que subir Mais um pouquinho Para estar vindo Jogadores raros Frequentemente Temos aqui Boatos de transferências Já começou Já começou sim Vai durar aí Uma semana Tem aqui O Anderson Mbappé Vlarovic Verratti Morata Maguire O Tierney E também Aqui O Dohert Bom Então é isso Rapaziada Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não se esqueça De deixar o like Comentar o que Vocês acharam Vou ficando por aqui Valeu Fui E até o próximo vídeo Vídeo